Você sabe que o Joel Santana é o técnico do Cruzeiro, né? Deu show ontem, matou a saudade dos cariocas. E olha que nem conhece o time direito ainda. Parecia uma noite vascaíno. Porque aquela seria mais uma noite dele. Falta na entrada da área, Joel escrevendo na pranchetinha. Felipe, na cobrança. Muitas vezes nem é preciso escutar o Joel para saber o que está acontecendo. Éder Luiz driblou Fábio e quase fez o gol. Cruzamento perigoso. A bola vem na área, subia por aqui o Alexandre I. Éder Luiz de novo, dessa vez driblando todo mundo. Entrou na área, outro drible e saiu na cara do goleiro, dividiu o Fábio. E o tempo foi passando, ninguém abrindo o placar. Hora de mudanças. Não precisou, porque Fernando Pras se complicou todo na bola recuada. Escanteio cobrado e Leandro Guerreiro, de cabeça, fez 1 a 0 com o Z. O Vasco atacava novamente. Falta perigosa na entrada da área. Joel tentava chamar Tiago Ribeiro para ajudar na barreira. Tiago! Tiago! É que ele assumiu o Cruzeiro há uma semana e quatro dias. Ainda está difícil lembrar o nome de todo mundo. Nessas horas, entra o método Joel Santana de comunicação. Ei! Se o nome não vem à cabeça... Ei! 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 Manda o Tiago ir para lá, padre! Tiago! O Tiago! Tiago! Tiago ir para lá para a esquerda! Hora de novas substituições. Tiago Ribeiro. Mas pronto, eu não vou tirar o Tiago. Ele fez o meio jogando. Aí eu patro olho para cá e abro o coelho lá. Bola cruzada da esquerda, cabeçada de Tiago Souza, defesaça de Fábio. Conversa do lado de fora, entre Joel e o preparador físico Ronaldo Torres. Fala devagar. Quem é que está passando? 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 Ronaldo Torres. Ouviu muito o nome dele no jogo. Quanto tem, Ronaldo? A vida continua para ele lá. Quanto tem, Ronaldo? Pode alguém pegar isso? Quanto tem, Ronaldo? Manda alguém pegar isso aí, Ronaldo. Hora de substituição. Dudu, nome fácil. Eu vou esperar mais três minutos para te botar quieto. A quieto e bem, que eu vou botar você, Dudu. Vai chegar aí, Ronaldo. Tem 30 já. Adoro, estou aqui para o lado direito, vai para o lado esquerdo. E Dudu ficou ali do lado, esperando mais alguma instrução. Então, Joel, nada. Deu uma aquecida. Nada. Dudu, cheio de vontade de entrar no jogo. Pode ir lá, pode ir lá. Vamos, Dudu. Vamos, Dudu. Vamos, Dudu. E nisso, escanteio para o cruzeiro. Espera, Dudu. Espera, espera, espera. Espera. O Vasco ensaiava uma pressão. Joel quase invadindo o gramado. Desespero total. Vou botar o Artigoza aqui para o lado direito. Ouviram bem? Artigoza. Paraguai. De novo. Artigoza. Abre o senhor. Abre o senhor. No lugar do ônibus. Entre os quatro daqueles e o lateral. Manda um notígio para você. Me entende? Me entende? Me entende? Me entende? 40 minutos do segundo tempo. Joel. 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 Eu não entendo mais. O Felipe, pô. 23 minutos do tempo. Eu ia ter voltado. Eu não pensava. E Roger em campo. 43 minutos. Montijo. Por baixo das pernas de Dedé. E um golaço. GOLLAÇO! Montijo. Montijo. Um gol do Cruzeiro com a assinatura do craque argentino. E não é que logo na sequência, Ortigoza foi derrubado na área. E Roger não foi lá e bateu o pênalti. As duas substituições de Joel Santana. O Vasco estava derrotado pela primeira vez dentro de casa. Joel Santana, dois jogos. A frente do Cruzeiro, duas vitórias. Quem viveu o futebol carioca nos últimos anos, dificilmente esquece esse nome. GOES! 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 Abertura